Eu estava um dia com Chico Xavier e Chico Xavier era uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Não tem nada de ser coitadinho, não. Eu me sentei e ele me perguntou assim, é verdade que você se casou? Ele disse, não, Chico, ainda não. Ah, Divaldo, eu soube. Ele disse, mas que eu saiba, ainda não. Ele disse, não, mas eu estou seguro que você se casou. E eu fiquei em conflito, porque Chico Xavier não erra. Se ele estava dizendo que eu estava casado, eu estava. Eu não ia dizer, não, não estou. Tem mar com o Chico Xavier. Aí ele disse assim, é que coisa, Chico. Você tem certeza? Ele disse, tenho. Ele disse, louvado seja Deus, mas continuo no abandono total. Ele disse, não, meu filho, é que eu soube que você teve o infarte, que você sofre de problemas cardíacos. Ele disse, ah, sim. Então, você está casado com Dona Angina. Aí eu ri muito. Ele disse, você é um homem feliz. Porque tem só uma mulher. Olha que ter uma mulher não é fácil. Mas ser bígamo como eu. Mas como, Chico? Sou bígamo, meu filho. Mas como? Ai, eu tenho Dona Angina e Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra folga. Mas quando as duas se juntam, que eu fico no meio, eu sou, socorro, Emmanuel. E ele diz, viu vez, é a solução. Então, notem como nós podemos encarar a vida com esse otimismo. Daí a depressão, de acordo com o seu nível, necessita de um tratamento especializado. Devemos procurar os nossos psicoterapeutas, psicólogos ou psiquiatra, quando estivermos saudáveis. Porque se convencionou, principalmente no Brasil, que quem vai falar com o psicólogo, com o psicanalista ou com o psiquiatra, não está muito bem da bola. Eu queria saber, neste país, quem é que anda bem. E se alguém disser assim, pois eu ando. Transtorno neurótico de perfeição. Mania de ser melhor do que os outros. Porque todos nós temos nossos transtornos neuróticos. Quem é de nós que, às vezes, está deitado e diz assim, será que eu fechei a porta? Ah, eu vou olhar. Levanta para olhar. Pois já é um transtorno neurótico. Está com óculos na testa e procuro óculos em todo lugar. Transtorno neurótico. Não é? Está com a chave do carro na mão, mas onde eu botei esta chave? Ah, estava na mão. Nós temos tantos, tantas síndromes neuróticas. Quantas? E a pessoa toda hora pega o cabelo, né? Os homens também. Eu tenho visto, às vezes, nas entrevistas, os rapazes jogam para trás. E escorrega, eles jogam para trás. Era tão fácil colocar um grampo. Ou uma passadeira. Mas é a bengala psicológica. Olha aí a bengala. E esta é a afirmação. É a pessoa tímida, confliteada. Então, esse é o mecanismo de fuga. O cabelo escorrega, ele joga. Agora, o que mais eu me admiro, são as moças que cobram o olho do cabelo e ficam procurando enxergar. Às vezes, estou olhando para elas, eu não sei de mim, enquanto eu dou uma olhadinha. Escondendo a imagem. Usa barba, põe bigode, tira bigode e usa barba. Escondendo a realidade. Criando imagens. Mascarando-se. Todos temos. Bom, eu não tenho. Mas já tive. Eu fui falar, certa feita, numa cidade do interior de São Paulo. E era um público enorme. E o meu apresentador... O povo arranja cada coisa. Tem que ter um apresentador. Uma pessoa que nunca nos viu vai nos apresentar. Lê um papel e diz tudo errado depois. Vai apresentar. Às vezes dizem coisas que eu fico... Quem será que ele está apresentando? Foi assim. Chegou aquele rapaz que falava em rádio, tinha a voz impostada. E ele me olhou e perguntou... É o senhor que é o senhor Divaldo? Eu disse, sim, senhor. Vou apresentá-lo, hein? Eu digo, af, é maravilhoso. Mas não tinha jeito. Eu fico sentadinho assim no canto, murcho. E ainda começou. Senhoras, senhores. Acabo de conversar com o senhor Divaldo Franco. Não conversou, não. Ele só me disse. E ele acaba de me dizer que tem o maior orgulho de ter construído a mansão no caminho. Eu olhei para ele e ele me disse... Meu Deus, não deu tempo de pensar. E o homem foi dizendo coisa que eu disse. E foi dizendo coisa que eu não era. Porque ele já fez tal coisa. Eu digo, deve ser outra pessoa. E já. E aí, olha a neurose. O transtorno neurótico. Para me ver livre dele. Porque o transtorno neurótico é uma fuga do ego. É uma necessidade de fugir de algo que está nos incomodando. Então, nós pegamos um mecanismo de apoio, um bastão. Eu, então, para fugir, olhei o público e comecei a contar. Primeiro eu contei assim. Não, 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 não. Depois eu contei assim, multipliquei. Fiquei olhando se alguma cadeira vazia, subtraí. Aí entrou o senhor e eu botei mais um. E sai o outro e diminuiu. Desceu. Divaldo Franco, a palavra. Eu levantei, estava em 1634 e fui. Porque meu Jesus entrou em 1685. E tal. A partir daí, quando eu chego no auditório, já contei aqui. Ninguém se incomode que eu já contei. O VAR já tinha me dito, mas eu queria conferir. Fugas. Catarse perturbada. Já notaram quem chega no lugar? E a gente conta quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Pra quê? Pra nada, mas a gente conta. Conta quantas lâmpadas tem. Aí ficou ali. Ah, eu adoro. É pra me divertir. Neurose. Transtorno neurônico. Ainda está na hora que pode controlar. Mas se essa força for irresistível, vá ao psicólogo. Porque vai piorar. Aí vai passar desse transtorno pra falar e ter um cesto. A depressão é um transtorno psicótico, maníaco, depressivo, como diz o nome. Tem vários fatores endógenos e exógenos que não teríamos tempo de abordar. Mas que o ser profundo que somos, no corpo que estamos, pode trabalhar para restaurar o equilíbrio de neuropeptídeos. Pegue uma frase simples. Chico Xavier adoeceu e fez um transtorno psicótico depressivo. Seu guia espiritual lhe disse, a tua saúde vai depender de uma frase. Com três palavras. Toma de uma cartolina e escreve. Coloca os pés da cama. Toda vez que despertares ou que te fores deitar, tu verás. E isso vai te ajudar. A frase diz, isto também passa. Tudo passa. Isto também passa. E ao considerares que isto também passa, já passou. Então, harmoniza-te. Diria as pessoas que, por acaso, aqui estejam com um transtorno neurótico depressivo, psicótico, profundo ou superficial, que na raiz do distúrbio está também o seu autodesamor.